Oi gente, hoje eu vou fazer uma releitura do vídeo do Lucas Guedes Como você desenhava uma casinha quando era criança? No modelo número 1, a casinha é um quadrado, um triângulo e um retângulo formando uma casa simples usando as formas geométricas Já na casinha número 2, ele usa o modelo clássico com um triângulo e um quadrado puxando um telhado para ficar maior Essa casinha já começa a ser mais elaborada fazendo detalhes nos telhados, portas e janelas Afinal de contas, todo mundo quer morar numa casa grande quando crescer Para os mais ousados, o Lucas desenha uma mansão Afinal de contas, todo mundo sonha em ter muita riqueza Com muitos quartos, piscina, playgrounds, sala de jogos e tudo o que você puder para se divertir E aí E aí E aí E aí Já tem pessoas que gostam de desenhar o mais simples e faz uma casa palito Usando apenas traços simples E por último, o Lucas desenhou aquela casa tradicional com um telhadinho Uma árvore ao lado E um caminho pra pessoa poder entrar na casa Bom, e assim eu fiz 5 tipos de casinhas diferentes inspiradas no Lucas Guedes Espero que tenham gostado Deixe seu like e inscreva-se no canal Não esqueçam de compartilhar com os amigos Comentar qual casinha você gostou mais E até a próxima! Tchau! 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 Tchau!